Oi gente, tudo beleza? Então bora para as novidades do Adopt Me, gente, dá uma olhada nisso aqui, vai tá chegando um item muito legal de Robux que vai ser isso aqui. A gente fala que esse macaquinho aqui, né, aí a gente compra por 20 Robux esse item aqui, né, que é um selador de tinta, gente. O que que ele vai fazer? Ele vai deixar o seu pet com a tinta permanente, ou seja, a tinta vai ficar pra sempre, né, gente? Porque ultimamente ali, agora, atualmente, né, a tinta sai acho que em 20 minutos, né, e agora vai ficar permanente. Mas se você quiser, claro, tirar essa tinta, você fala com um macaquinho de novo ali pra reverter, né, gente, isso que ele tá falando aqui, ó. E se você trocar o pet também, ele também volta com as cores naturais, gente. Bom, aí tem mais alguma coisa que vai estar entrando, que é o quê, gente? É um carro legendário. E o melhor de tudo, esse carro é de Bucks, gente, olha aqui, 5 mil Bucks custa esse carro legendário que deixa um rastro de tinta aí para estar pintando o Adopt Me, isso mesmo. Eu fiz um chart sobre isso, você já viu lá? Se você já viu, comenta aí, eu vi. Bom, gente, aquele disco tá um pouco doente, né, gente? Melhoras pra ele aí, que tudo dê certo. A gente ir passando o videozinho aqui de novo, então vai ter esse macaco, né, lá no salão de beleza. E a gente fala com ele pra comprar aquele item que custa só 20 Robux, gente, achei bem baratinho o item, né? Aí a gente faz o quê? A gente passa esse item no pet, escolhe as cores e passa esse item aí, esse spray, digamos assim, esse selador de tintas, né? Aí o pet vai ficar com aquela cor ali pra sempre, ele não vai sair mais em 20 minutos, vai ficar com aquela cor pra sempre, né, gente? Aí se quiser reverter, tem que falar com o macaquinho de novo lá. Ou se a gente trocar, né, gente, aí o pet volta a sua cor natural, beleza? Eu achei bem legal essa atualização, achei ela um pouco diferente do habitual, né? E achei bem barato o selador de tinta por 20 Robux, o carro de Bucks legendário. Achei muito bacana eles colocaram um carro legendário de Bucks, né? Eu vou comprar com certeza esse carro, e você, você vai comprar? Mano, eu vou comprar com certeza, gente, nossa, é muito top esse carro ali pra sair pintando o Adopt, né? E mais uma novidade ainda, gente, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas o Adopt me atualizou, não foi hoje, ele tá assim desde ontem, cara, como assim? Sim, o Adopt me atualizou aqui pra esse clima de chuva da Amazônia, mano. Nossa, é muita atualização, né, gente? Essas atualizações de clima, né, elas vêm de vez em quando no jogo, mas são muito legal. Uma das minhas preferidas é essa aqui da Amazônia, cara, porque acho que tem tudo a ver com o Brasil, né? Então é bem legal, bem bacana, assim, fora que, tipo, nunca choveu no jogo, né, mano? Então é muito legal. Uma chuvinha ali, né, mano? A gente já tomou um banho de chuva, cara, já dá um banho de chuva no pet ali. É muito louco essa atualização, eu gosto bastante, gente. Me conta nos comentários, você conseguiu todos os passarinhos dessa atualização aqui, gente? Não é a primeira vez que ela tá entrando, acho que é a segunda ou a terceira, né, gente? Que ela tá aí no jogo, né? Então, você conseguiu todos os pets? Eu consegui todos os pets, graças a Deus, gente. Já consegui todos os pets, já troquei. Nossa, já fiz vários giros com esses pets nessa atualização aqui, gente. Eu quero que vocês me falem também uma outra coisa, que é o seguinte. O que você achou dessa nova atualização aí, gente? Eu achei que foi barato, assim, 20 Robux, né? É mais fácil pra gente tá comprando aquele selador. Porque daí, por exemplo, escolhe uma combinação de cor perfeita no teu pet, ela nunca mais vai sair, não vai sair mais em 20 minutos. Só vai sair mesmo quando você trocar ou quando for falar com o macaquinho de novo, né, gente? Então, tipo, basicamente, eu achei muito bacana. Já teve vezes que eu pintei pet meu e eu amei a tinta, só que depois saiu, né? E eu nunca mais consegui achar aquela combinação de novo. Tipo, foi muito difícil, né? Então, basicamente, aí, pra quem gosta de tá pintando seus pets, vai ser uma coisinha bem legal. E fora que o preço, 20 Robux, bem baratinho, né, gente? Cabe no bolso de muita gente, 20, cara. Eu achei que eles iam colocar uns 200, mano. Tipo, 199, 150, 200, não. Colocaram apenas 20, graças a Deus, gente. É bem baratinho, né? Vai dar pra um monte de gente comprar aí e fazer as coisas bem legais nos pets. Com certeza eu vou tá comprando pra ver qual que é, mano. Eu vou fazer uma combinação de cor bem perfeita, gente. E vou tá colocando no meu pet aquele selador. Será que vai ficar legal, gente? Será que funciona? Não sei, gente. Vamos ver. Com certeza vai funcionar, né, mano? Se não vir bugado, a atualização vai estar funcionando, sim. E aqui, mano, essa atualização é muito top aqui. Explorar esse lugar. Quando vem as atualizações novas, essas de clima. Vocês vão, assim, tipo, explorar ou vocês já nem entram mais? Porque já viram uma vez. Eu sempre venho. Independente da atualização que entra, dessas de clima. Por mais que eu já vi mil vezes, já veio antes. Eu sempre ainda venho dar uma exploradinha no mapa. Porque, tipo, cara, uma das coisas mais legais desse jogo é as atualizações, né? Então, eu sempre venho dar uma conferidinha, gente. Fora que quando eu tenho Robux, eu sempre compro ali as comidinhas, né? E tento pegar um petzinho. Isso é muito legal pra fazer, né, gente? Porque, tipo, a gente tem que testar a sorte, né? Mas, basicamente, esse lugar aqui em cima, acho que eu nunca tinha visto, gente. Aqui, ó. Aquele lugar de madeira ali em cima. Que era um deck ali em cima. Muito bonito. Atrás da cachoeira não tem nada, né, gente? Bem que eles podiam colocar um portal secreto. Tipo, eu, se eu fizesse o jogo, cara, eu já ia ser meio louca assim. Tipo, eu ia colocar um portal secreto atrás da cachoeira, mano. Só pra ver, assim, tipo, as pessoas explorarem, né? Porque tem uma coisa, assim, que, tipo, ajudaria muito os criadores de conteúdo. É eles deixarem um local no mapa pra ser explorado. Tipo, alguns portais secretos. Algumas portas secretas, assim. Pra gente entrar e explorar algumas coisas aí. Seria muito top. Vocês concordam ou não, gente? Tá pensando em dar essa ideia? Eu acho que seria bem bacana, né? Tipo, ah, sei lá. Por exemplo, um portal atrás da cachoeira ali. Que a gente ia, passava pra um lugarzinho explorar e tal, né? Eu acho que seria bem bacana, gente. Também uma coisa, eu acho que seria legal. Era, assim, tipo, alguma coisa relacionada às próximas atualizações. A gente ter, assim, tipo, um tiragosto. Um trailer. Alguma coisa, assim, da próxima atualização. Entrando em algum lugar no jogo. A gente poderia ver um pedacinho da nova atualização, né? Gente, do novo cenário, da nova atualização. Eu acho que também seria muito legal. Principalmente pras grandes atualizações, né, gente? Tipo essa que vai vir ali do macaquinho lá no salão. O Rust, mano. Que nomezinho bonito, né? Vai ser bem legal. Porque eu achei barato ali o selador, né? Muito top aí, né? Então, se você não tem 5 mil aí bucks, né? Então, tenta conseguir 5 mil bucks trabalhando no jogo pra você ter esse carro. Porque eu acho que ele é bem bacana. Vai ser muito legal. Estou invadindo uma casa aqui no jogo, né? Mas eu vou invadir na casa. E olha que casa mais bonita, gente. Nossa, muito Harry Potter essa casa aqui. Muito linda, né? Pra fazer o que? Pra cuidar desse pet mimado, gente. Vão cuidar desse pet mimado aí, mano. E basicamente, você está sabendo que eu estou fazendo uma brincadeirinha nova no canal. Se você não sabe, assiste o vídeo de ontem que eu expliquei tudinho nele. Não esqueça aí de deixar o seu nome do Roblox nos comentários. E responder todas as interações. Beleza, gente? E aí, vocês estão assistindo os meus shorts? Estou soltando uns shorts muito bacanas. E se você puder, dá uma assistidinha. Deixa um like aí para estar me ajudando na plataforma. Combinado aí? Coloque combinado nos comentários. Não esqueça de deixar o like nesse videozinho aqui. Você vai estar me ajudando muito. E outra coisa que eu quero perguntar. Você que está assistindo esse vídeo. Você já está inscrito nesse canal? Não perde tempo. Se inscreve aí nos meus dois canais. Que é cheio de novidade muito bacana. Bastante brincadeira legal. E muita novidade para você. Beleza, gente? Bom, acho que eu já invadi demais a casa da pessoa. Eu até ia dar uma olhada na casa. Mas depois eu pensei. Não, eu deixo embora de uma vez. Não esqueça se a pessoa vem e fecha a casa, né? Mas, basicamente, o vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou das novidades, não esqueça aí de deixar aquela moral. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco.